E o Náutico encerrou os preparativos para a decisão deste sábado contra o Londrina Bombas foram jogadas hoje na sede do esporte Tem imagens de faixas dando recado que a porrada vai comer no centro Seleção Brasileira convocada minha gente Eita, alguém quer saber de Seleção Brasileira? Não! Daqui a pouco tem Série B! E a posição, a nona posição do esporte está ameaçada Minha Nossa Senhora Senta, pega a pipoca que tem mais um vídeo na tua telinha Alô meus amigos ligados aqui no canal WA Repórter 100 Boa noite, boa noite, boa tarde e bom dia Onde quer que vocês estejam, nesse mundão de meu Deus Chegamos com mais um conteúdo aqui no canal WA Repórter 100 Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil Aqui tem vídeo todo dia com muita informação e opinião Sem ficar em cima do muro minha gente Olha meu celular hoje não parou viu Muita gente, o Elton bota isso Fala disso Blá, 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 é Muita gente está arretada com o esporte viu É rapaz Bom gente, no começo desse vídeo eu queria lembrar vocês que hoje tem futebol pela Série B Ponte Preta e Operário Por acaso eu estou com a camisa da Ponte Preta aqui Rapaz, olha Ponte Preta de Nelsinho Batista E Operário Nesta sexta-feira Às nove e meia da noite Deixa eu aqui Organizar o gogó Porque eu recebi aqui Inclusive uma mensagem que eu vou registrar Rapaz, meu amigo Dryton Madeira, no canal dele do Madeira Nosso colega aqui Comentarista, botou pra lascar em Uri Bora ver Vem um presidente, Romero Lacerda Por favor, volta Pra resgatar moral do nosso clube Ora, Uri Romão, fora Desaparece, vai pro quinto dos infernos Rapaz, tu é fraco Desaparece Do Esporte Clube do Recife Pede pra cagar e sai Pede pra cagar e sai Tu e essa diretoria Fracassada Agora a culpa é desses torcedores aí Que ficam apoiando Eita gota serena Meu amigo Depois dessa Vamos fazer isso aqui Senta Deixa o like Se inscreva no canal E aperta o sininho Pra receber as notificações Dos nossos conteúdos Aqui na tela tem um QR Code Que é um Pix colaborativo Que você tem a oportunidade De ajudar o canal Ajudar o repórter E de incentivar O nosso trabalho Qualquer valor Será muito bem-vindo Você curte o nosso trabalho? Se diverte? Se informa? Então não custa nada Uma vez por mês Colaborar Com o tamanho Do seu bolso Olha, quem não tem intimidade Com o QR Code Aqui na tela Tem o endereço do Pix W-L-Araújo Arroba Hotmail.com Fica fixo aqui Na descrição De todos os nossos vídeos Pra você não perder Olha só Quem ajuda Eu coloco o nome na tela Deixa eu agradecer aqui Ao Pedro Bonifácio Pedro Bonifácio Muito obrigado Pelo valor generoso aqui Doado ao nosso canal Muito obrigado Coração Bom gente Eu recebi uma porrada de coisa Hoje é tanta da coisa Que eu não sei por onde comer Deixa eu começar aqui Náutico acabou de twittar Preparação concluída Aqui em Londrina Amanhã é dia de Náutico Às 17 horas No Estádio do Café É hora de buscar A classificação Vamos timba Eita Amanhã Pernambuco para né Pra ver Essa situação Do Clube Náutico Caparibe Deixa eu puxar mais aqui Rapaz Tem uma notícia aqui Fim da linha Sem ter sua saída Anunciada de forma oficial O atacante Jô Não é mais atleta Do Amazonas A confirmação Veio após registro Da rescisão Do agora Ex-atleta No BID Foram 26 jogos Com a camisa Auri negra E 6 gols O último jogo dele Foi dia 20 de julho Diante do América Mineiro Fora de casa A passagem de Jô No futebol amazonense Durou Oito meses Eita Náutico Pagará Bicho De 430 mil Ao elenco Em caso de classificação Diante Do Londrina Lembrar 430 mil Pra todo mundo Viu gente Não vai pensar Que é pra um só não Mas um grande bicho Grande incentivo Agora tem que jogar bola Tem que jogar bola É rapaz Tem outra aqui Que eu separei Negócio do esporte Pessoal arretado Saiu uma convocação Pra seleção brasileira Olha aí na tela Enderson Bento E Alisson Iancouto Danilo Arana E Wendel Zagueiros Magalhães Beraldo Militão E Marquinhos Meias André Bruno Guimarães Gerson João Gomes Lucas Paquetá E Rodrigo Atacantes Hendrick Estevam Luiz Henrique Pedro Savinho E Vini Júnior Meu amigo Vou dizer uma coisa a vocês Saiu a convocação Da seleção brasileira Se pegar uns 10 jogadores Desse Botar em qualquer Shopping do Brasil Espalha aí pelo Brasil Bota lá num shopping Lá em Belém Outro Passa aqui em Recife mesmo Passa assim Ninguém sabe nem quem é Ninguém sabe nem quem é É brincadeira Eita que é hoje O celular não para Bora mostrar aí Olha aí na tela Organizada leva faixas De protesto E bombas A sede do esporte Após derrota Para o Coritiba Minha gente Bora ver o vídeo aí Das faixas colocadas Na ilha do retiro Teve faixa de toda qualidade Salários em dia Porrada Tá em falta Eita Danou-se tudo Time frouxo Eita Outra faixa aí Deixa eu ver mais É Acesso é a obrigação Foriuri Eita Danou-se tudo Tem mais faixa aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver É Honrem a camisa Aí depois dessas Imagens aí Cinco bombas foram jogadas Lá na sede do esporte Vamos ver aí As cenas dos próximos capítulos Sobre Não deixa de ser uma agressão Ao clube Não deixa de ser uma agressão Ao clube Tem uma notícia também Do esporte aqui Desfalques Por suspensão O esporte não terá Fabrício Domingues E Tite Ortiz No duelo Contra o Brusque Fabrício Domingues Que decepção Não jogasse nada Meu Deus do céu E o Tite Ortiz Aquela bolinha parada mesmo Do tamburete E fica por isso mesmo É impressionante Olha Eu recebi aqui Minha gente Bora conferir logo A classificação Já que hoje tem jogo Olha aí na tela Novo Horizonte No Santos Mirasol e Vila Novos Os quatro América, Havaí, Goiás, Ceará E o esporte é o nono colocado O Amazonas é o décimo Coritiba, décimo primeiro O operário tem vinte e nove Viu gente Vinte e nove pontos Joga hoje Contra a Ponte Preta Se ele ganhar Vai pra trinta e dois É Mas o saldo dele Não é muito legal Pra passar o esporte não É Zona de rebaixamento Tá com o Chapecoense Ituano, Brusque E Guarani A série B Do futebol brasileiro Geraldo Araújo Publicou o seguinte Mais uma vez O presidente Não conseguiu Ver o jogo Pois estava ontem Palestrando no Rio de Janeiro Se gabando Da maior venda Fiado da história Do Brasil De Pedro Lima Esse troféu será exibido Na reinauguração Do retrofit da ilha Serão chamados dez sócios E o chaveiro Para levantar esse troféu Eita gota serena Eita gota serena Gente Eu recebi aqui um Ele não autorizou Identificar ele Ele é um Ex-dirigente do clube E eu vou colocar Depois da vinhetinha Para você deixar o like Para você se inscrever No canal E para você apertar O sininho Para receber as notificações Você pode ajudar o canal Ajudar o repórter Incentivar o nosso trabalho O endereço do Pix Está aqui na descrição De todos os nossos vídeos Vamos lá minha gente Vamos ler aqui A torcida Vamos lá A torcida está ficando Durmente De tanta pancada De tanto insucesso E se acostumando Com eles Há muito Vem dizendo Que apequenaram o esporte E esse processo De apequenamento Só tem crescido Até nesse grupo O movimento de revolta É muito pequeno Ninguém tenta Se movimentar Para fazer alguma coisa Falaram tão mal De uma geração De vencedores Que a mesma Resolveu se afastar Definitivamente Do clube Os taxados De dinossauros Que criaram Ao longo da história Recente Um esporte vencedor O então Maior do Nordeste O que temos hoje Uma diretoria B Que não entende Nada de futebol Que não tem O nosso sangue Nas veias Mas que fala bonito Com a soberba E arrogância imensa Detalhe Não ouve ninguém Pois arrogância Não ouve ninguém Pois a arrogância Não permite Se acham modernos E competentes Estamos indo Para o quarto Ano seguido Na série B Confesso que Que hoje Tenho medo De cairmos Para a série C O prejuízo financeiro Absurdo Sem contar o moral E o apequenamento Da nossa história Os erros No futebol No futebol E a saideira E a saideira E a saideira minha gente Moisés Oliveira Da Transamérica Publicou agora O Náutico Também não tem Um bom desempenho Jogando fora de casa Em 24 Foram 19 jogos Realizados Com apenas 4 vitórias 8 empates E 7 derrotes O time marcou Tem Londrina E Náutico Jogaço Londrina joga Pelo empate O Náutico Joga pela vitória Para pintar As últimas vagas Do campeonato brasileiro Vagas Para o outro grupo Eu vi um torcedor Do Náutico Conversando hoje Na rua Se ganhar Passa de divisão Não gente Pelo amor de Deus Vamos se orientar Aliás eu estou aqui Para isso Para orientar Eu quero responder Aqui a um Cidadão Rapaz Que ele escreveu Aqui Que eu estava errado E que Igor Cariúz Não era destro Eu respondi a ele Que ele se informe Porque Igor Cariúz Já cansou De dar entrevista Que é destro Mas que se destacou Na lateral esquerda Então Antes de criticar O repórter Aqui Se informe Aliás Eu sou repórter Eu estou aqui Para informar Viu meu amigo É interessante Você saber disso Eu toco a bola Para você Você devolve A bola para mim Deixando o seu comentário Saúde Acima de tudo